E Andressa Ourak resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa para os seus planos do futuro. Ela disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver aí. Tira o cisco do teu olho, meu irmão e minha irmã. Deus tá me honrando, sabe como? No conteúdo adulto. É! Sabe por quê? Porque um dia, meu amor, eu serei pastora. E aí, essas almas aí que vocês estão botando no inferno, sim, vocês estão colocando no inferno. Porque quando você não fala da misericórdia de Jesus, você afasta eles, tá? De Jesus, do verdadeiro salvador e único salvador, ok? Porque todo mundo tem pecado. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tá bom, querida pastora e querido pastor? Tá bom, senhor rei aí que tá no topo do topo do topo do máximo. Só que tem misericórdia que um dia... A Andressa Urach desabafou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste este vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilha este vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo! Cabo!